Pessoal, eu tô esperando a Aline fazer uma entrega ali, enquanto isso eu vou gravar esse vídeo pra vocês mostrando quanto que eu gasto de gasolina aí pra fazer as entregas, tá? Vou entrar aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ligar a chave aqui. Então, no dia 10 eu coloquei 100 reais, anotei aqui no papelzinho, coloquei 100 reais de gasolina aqui no posto da minha cidade, deu 16,66 litros de gasolina, né? Veio mais ou menos aqui, nesse pauzinho aqui, ó, meio no meio, mais ou menos, do tanque, né? E hoje é dia 16 e tá aqui. Não coloquei mais gasolina, tá aqui, ó. Faltando um pouquinho pra chegar na reserva. Tive que parar aqui porque chegou um cliente pra me entregar uma encomenda. Então, no dia 10 eu fiz o abastecimento aí com 100 reais. Trabalhei no dia 10, trabalhei no dia 11, o dia inteiro. No dia 12, que foi sexta-feira, não fiz entrega, não trabalhei. No dia 14 eu fiz entrega, que foi sábado. Então, já foram três dias de entrega. E hoje, segunda-feira, tá desse jeito aqui, ó. Sendo que nos outros dias eu não fiz entrega, Porém, eu rodei bastante aí, fiz mercado, fui ali, acolá. E eu andei bastante com carro e mesmo assim, ainda falta tudo isso aqui, ó. Pra acabar os 100 reais que eu coloquei. Então, realmente, é bastante econômico. Vamos dizer assim que foram quatro dias de trabalho com 100 reais. Apenas em torno de 25 reais por dia que eu gasto aí de gasolina, tá? Pra vocês saberem se compensa. Já falei pra vocês o valor que eu ganho por pacote. Mais ou menos quanto, no vídeo anterior eu falei mais ou menos quantas encomendas vem por dia. Mais ou menos 100. E eu gasto 25 reais. Aí vocês conseguem fazer as contas se compensa ou não. Lógico, ainda tem o desgaste do carro, essas coisas. Mas a manutenção de um Uno é muito mais em conta do que de um Spin, por exemplo. Com o carro com o qual eu trabalhava anteriormente.